Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tô aqui lavando uma loucinha e queria fazer uma atualização aqui pro nosso canal. Vocês me acompanharam aqui no vlog de rotina há duas semanas atrás. Eu tô lavando louça, gente, tô com uma fia cheia de louça aqui. Então, eu vou fazer um lavo e falo aqui com vocês, tá bom? Vou lavar essa loucinha aqui conversando com vocês. E quem me acompanha aqui nos vlogs de rotina, além dos achadinhos, claro, o pessoal das primórdias aí, né? Que vende quando o canal era só um canal de rotina. Acompanhou há 15 dias atrás, quando eu postei um vídeo, visitando aquela casa que eu fiquei muito frustrada. Aquela situação toda, que a casa não deu certo, que aqui era uma casa, nosso Deus, né? Não tinha nem condições daquela casa. E aí eu compartilhei aqui com vocês, expliquei, falei pra vocês da minha frustração. Gente, eu caí doente. Aquela semana foi terrível. Eu postei o vídeo pra vocês, eu fui na visita no sábado, postei o vídeo, acho que no domingo, se eu não me engano. E aí aquela semana foi terrível. Eu caí doente, minha filha tava doente também, inflexão na garganta e no ouvido. E o canal, assim, só não parou, porque eu tinha um monte de vídeos já gravados, que eu fui editando e postando, que já tava tudo engatilhado, né? Senão eu nem ia ter conteúdo pra postar no canal. E aí, enfim, foi uma semana muito difícil pra mim, porque eu fiquei realmente frustrada. Eu já tinha desistido, né? Falei com meu esposo, a gente não vai mudar mais dessa casa. A gente vai ficar nessa droga desse apartamento, porque eu tô cansada de procurar, tô cansada de não dar certo. Tô cansada de colocar toda a minha expectativa, colocando muita energia nas coisas, né? Vou nos lugares, converso com um, converso com outro. E no final não dá certo e é por alguma razão. Então, vamos ficar aqui nesse apartamento mesmo. Comprei até as linhas lá no armarinho Fernandes pra fazer a cortina da minha... A cortina. Pra fazer a barra, gente, da minha cortina da sala. Porque quem me acompanha aqui sabe que desde quando nós entramos aqui e eu coloquei aquela cortina, comprei a cortina e coloquei, eu não fiz a barra dela porque a gente tava com o pé na porta pra sair. Imagina você morar num lugar um ano e três meses e ficar pensando, eu vou sair daqui, vou sair daqui, vou sair daqui e não sair. Um ano e três meses. Mas enfim, tanta coisa aconteceu, gente, nesses 15 dias. Tanta coisa. Eu fiquei essa semana frustrada, derrubada, doente. O hater, né? Eu nem preciso falar. Vocês veem aí nos comentários a quantidade de hater, de gente que tem capacidade de plantar o ódio dos dedos aí, usando o teclado do celular, do computador. Porque todo mundo é Superman, é Batman atrás da tela, né? Quando a gente tá na frente das pessoas, a gente não tem tanta coragem, né? De ser o que a gente é. E de dizer o que a gente tem capacidade de dizer. Mas enfim, eu deixo aí nos comentários, eu nem apago, gente, essas coisas aí que acontecem, porque eu deixo aí pra vocês verem. Porque eu, quando eu tô no canal dos outros que eu vejo, pessoas sofrendo hate, eu passo e olho os comentários e toda vez que eu leio um comentário, eu fico me lembrando e imaginando o que eu não quero ser pra minha vida. Então, deixo aí que é pra todo mundo ver mesmo, como tem gente que é só pela misericórdia de Deus mesmo. Mas tudo bem. Então, fora isso, entrou, gente, um escorpião aqui no meu apartamento. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Coloquei minha filha pra dormir, fui dormir. Não sou de levantar depois que eu fui dormir, só de manhã ou de madrugada, se estiver muito apertada. Enfim, fui dormir e me deu uns cinco minutos e falei, não, preciso ir lá no banheiro. Na verdade, eu não pensei que preciso ir no banheiro, eu pensei que preciso levantar. Mas aí eu levantei descalço e fui em direção ao banheiro. Quando eu tô entrando dentro do banheiro, que eu acendi a luz, o escorpião tava entrando dentro do banheiro junto comigo. Gente, eu acordei pra ir no banheiro e olha o que tava aqui entrando dentro do meu banheiro, ó. Eu joguei, tá todo molhado porque eu joguei muito produto de bygone. Mas antes de jogar o bygone, eu esmaguei ele com o chinelo. Eu tô apavorada, meu Deus do céu. Olha isso. Detalhe, eu descalça. Acendi a luz quando eu olhei um escorpiãozinho, tipo um escorpião pequenininho, mas ele tava indo pra dentro do banheiro. Ai, já entrei em desespero. Peguei o chinelo, fiz o que deveria fazer, que era arrebentar com ele, esmaguei ele com o chinelo, porque eu me desesperei, pensei, minha filha tá no outro quarto. E se picou, minha filha, né? E se tem mais na casa? Ai, gente, já entrei em desespero. Aí meti bygone, assim, ó, no chão. O chão ficou todo molhado de bygone, de tanto bygone que eu passei em cima dele. Aí liguei pro meu marido, que tava trabalhando, né? Com o aplicativo, tava dirigindo no aplicativo. Ele veio pra casa imediatamente. Ainda bem que... Deus é tão bom, né? Que ele tava nas imediações. Não tava tão longe. Aí pegou, desligou o aplicativo, já veio correndo pra casa. Chegou aqui, a gente virou a casa inteira. O quarto da Dri. Eu sacudi a Dri do avesso, a Dri dormindo. Era uma hora da manhã. A Viana dormindo. Eu tirei, assim, os lençóis dela, a coberta dela. Verifiquei todo o corpinho dela. Levantamos a cama, o colchão. Olhamos, fizemos uma varredura no quartinho dela, no nosso, na sala, na cozinha. A gente só não mudou o guarda-roupa de lugar, porque não tinha condições de mudar o guarda-roupa, gente. O resto, tudo, a gente levantou até o sofá. A gente levantou o sofá da sala, mesa, tiramos do lugar tudo. Procurando, porque de onde tem um, vem outros. Aí tá bom. Passou. Psicológico abaladíssimo. Quatro horas da manhã, eu voltei a dormir. Meu esposo já tinha ido dormir, tava exausto, né? E eu fiquei com aquela. E agora? E se aparecer outro? Esse não sei o quê? Esse não sei o quê? Desesperada. Com a minha filha e tal. Fiz as malinhas da minha filha, mandei ela pra casa da minha mãe até eu solucionar o problema. Falei, vai que é por causa das chuvas, do esgoto, tal, não sei o quê. Na manhã seguinte, fui falar do pessoal do prédio, vi os vizinhos aí com o cachorro, passei ela com o cachorro. Daí eu falei, vou procurar, né? Se o vizinho sabe de alguma coisa, se já apareceu. Quando eu fui falar pra vizinha, olha, não sei se você viu, mas apareceu um escorpião na minha casa de madrugada. Ela falou, ah, sério? Assim, na maior naturalidade. Essa semana tinha dois, e eles estavam lá na minha cama. Você não sabia que a filha da síndica já foi picada uns cinco anos atrás por um escorpião? Ela foi picada enquanto dormia. e foi parar lá no Santa Marcelina de Taquera entre a vida e a morte. Isso foi uns cinco anos atrás. Assim, gente, na maior naturalidade. E aí ela falou assim, como que ele era? Era pequenininho? Ah, não liga, se eu dou sorte que você achou. Eu, ah? E, sabe, a pessoa na maior naturalidade. Daí ela falou assim pra mim que aqui na Coab tem um centro de pesquisa ali atrás do... da casa dos velhinhos ali do asilo Santa Maria de... Santa... Santa Maria de Marilá, que é uma coisa assim. É aqui atrás da minha casa tem esse asilo. E ali tem um centro de pesquisa onde o pessoal da Coab sempre que encontra um escorpião leva lá pra eles fazerem as pesquisas, né? Tipo assim, que tipo que é, qual é o tipo de veneno, o tamanho e tal, pra fazer um controle de como é que tá a questão do escorpião na Coab. Por quê? Porque eles são visitas muito frequentes. Então, quer dizer, eu fiquei igual o marido traído. Eu fui a última a saber. Eu não sabia que aqui na Coab o escorpião era algo muito frequente na casa da gente. Eu fiquei pasma. Falei, eu não acredito. Ela falou, é, aqui é normal. Aparece com muita frequência. Você deu muita sorte de tá morando aí um ano e dois meses e ter sido a primeira vez que apareceu na sua casa. Pode ter aparecido outras vezes e você não percebeu. Ah! Aí vocês imaginam como que eu fiquei, né? Peguei minha filha, fiz a mala dela e me veio pra casa da minha mãe que tá de férias da escola. Falei, você vai ficar na minha mãe até eu resolver o problema. Isso não pode acontecer. Não posso, né, conviver com o escorpião dentro de casa. Ai, gente, como se não bastasse o problema, né? Como se não bastasse o problema. A gente procurando casa, nada dava certo, nada dava certo. E ainda me aparece aqui pra acabar de me colocar pra fora desse apartamento e fazer eu ficar tão empenhada a sair daqui quando num momento em que eu já tinha desistido, né? Porque eu já tinha falado pro marido, deixa pra lá esse negócio de mudança, vamos ficar aqui mesmo. me frustrei, né? Me frustrei. Enfim, conclusão. Passou um dia, gente. No dia seguinte do lance do escorpião, que eu descobri que o escorpião era uma coisa muito frequente aqui no prédio, eu recebi um contato de uma casa a minha mãe que me deu o contato. No bairro que eu queria, na rua que eu queria e perto da escola da minha filha. Exatamente do jeito que eu queria. Aí eu falei, ah, eu nem vou tentar tal, porque tudo que eu tento dá errado, as imobiliárias não nos aprovam, tudo tá dando errado pra gente. A gente não tem, gente, restrição no nome, nada disso, mas por ser apenas a renda do meu esposo, as imobiliárias não querem aprovar pra gente, porque só a renda dele. Tem que ser um casal trabalhando, porque eu não sei se vocês sabem, se vocês alugaram casa nos últimos dois anos, mas com essa crise que tá tendo aí, as imobiliárias, agora tá tudo mais difícil. A maioria das imobiliárias, vamos supor, se o valor da casa é R$ 1.300 de aluguel, eles querem que você comprove uma renda no seu holerite de três vezes o valor do aluguel, pra provar pra imobiliária que você não vai ficar inadimplente. Aí, a maioria das casas que eu ia ver era sempre quatro, quatro vezes mais o valor do aluguel. E é por isso que a gente não conseguia, porque eu falava, porque eu via casa de R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500. E aí, a última, eu até falei pro corretor, fui irônica, eu falei assim, moço, se meu esposo ganhasse cinco vezes de R$ 1.500, eu não tava procurando casa aqui. Você pode ter certeza que eu ia morar lá no Ibirapuera, né? Eu não ia morar na zona leste de São Paulo. que ridículo isso. Onde já se viu, gente? Pra você alugar uma casa, você tem que estar no seu lerite. Quem é que ganha tão bem assim e pra morar nessa região? Porque ganhar bem, tem muita gente que ganha muito bem, só que, né? Como é que... É um negócio que não faz sentido, sabe? Mas burocracia é besta. E aí, enfim, por causa disso eu já tinha desistido. Aí, entrei em contato com a casa só por obrigação, porque a minha mãe disse assim, é a casa no bairro que você queria, a casa é do jeito que você queria, você tem obrigação de tentar só por essa vez. Eu fiquei brava com ela e entrei em contato no WhatsApp da imobiliária, marquei a visita e aí, quando eu entrei em contato, descobri que a casa era maior do que a minha, descobri também que a casa era mais barata do que a gente paga aqui no apartamento. E isso me deixou assim, animada, diga-se de passagem. Então, marcamos a visita e a gente foi lá e aí, quando a gente foi lá, gente, que a porta abriu, meu Deus! Surpresa! Era uma surpresa para o meu coração, sabe? Para a minha vida, para eu dar uma levantada, porque eu estava realmente muito desanimada, muito triste. e aí, gente, quando abriu, aquela casa tão bonitinha, tão bem cuidada, uma casa simples, mas com um revestimento tão bonito, aquela pia de pedra, assim, tão bonita, sabe? Um banheiro decente, com box, os quartos tão grandes, tão amplos. a sala não é tão grande, mas os quartos, que é o que eu priorizo mais, porque aqui, nessa época, agora não, porque está frio, me deu um pouco de alívio, mas no verão, gente, a gente sofreu muito com a astrofobia. Meu quarto tem, cara, nem sei dizer quantos metros, três por alguma coisa, é minúsculo, tipo, e eu tenho que dormir assim na parede, é horrível, horrível, horrível. Eu fico sentindo falta de ar, aquela sensação de claustrofobia. À noite, quando a gente vai dormir, não dá nem para fechar a porta, porque senão você tem aquela sensação assim de que vai faltar o ar, de verdade. Não sei se é porque eu sou claustrofóbica, se você tem essa sensação em ambientes pequenos, deixa aqui para mim os comentários, como que é, que às vezes eu quero entender, de repente eu posso ser claustrofóbica, né? E quando eu vi os quartos, gente, os quartos maravilhosos, santos, sabe? A casinha tão bonitinha, uma sacada, um quarto do casal, quarto dos filhos assim, enorme, um banheiro lindo, e o principal, um quintalzinho, um quintalzinho para eu poder voltar a ter minhas plantas, para eu poder estender a minha roupa no sol, do jeito que eu queria. e aí meu coração só lembrava de vocês, das palavras de conforto, de otimismo, das palavras de vocês dizendo que para eu não desanimar, para eu continuar insistindo, para eu persistir, que a vitória estava na minha frente e eu talvez não estivesse vendo, e que Deus ia me ajudar, que eu ia sair dessa situação. Eu só conseguia lembrar das palavras de vocês, assim, dos comentários. Muita gente comentou lá naquele vídeo da casa que eu ia conseguir uma casa digna para mim morar, que era para mim ter fé em Deus que eu ia conseguir uma casa digna para mim, para minha família. E Deus realizou, gente, o desejo do meu coração. Eu saí de lá com meu coração pequeno, porque eu falei meu Deus, eu preciso dessa casa. Aí eu já saí de lá mandando a documentação. Cheguei na minha casa, mandei toda a documentação que a mulher precisava. E aí foi o pior final de semana da minha vida, porque isso foi num sábado, um sábado depois daquela visita. Isso foi num sábado e aí ela fez eu esperar a resposta do jurídico na segunda-feira no final do dia. E aí imagina a minha angústia durante todo o final de semana conversando com Deus, pedindo para Deus para que eles aprovassem a casa para a gente, porque eu tinha gostado muito da casa. e aí quando foi na segunda-feira, eu mais animada, mesmo que estava apreensiva, mas saí para gravar vídeo para vocês, eu estava lá no Pari gravando quando a resposta veio. E eu quase caí dura quando ela disse sim. Gissara, todos os documentos que você enviou para nós pelo WhatsApp para comprovação de renda, documentação de vocês, agora você precisa trazer o documento físico na imobiliária para a gente poder tirar xergas. Você foi aprovada para casa. Ai, meu Deus, não acredito! Eu quase caí dura dentro da loja onde eu estava. imagina a minha alegria, a minha felicidade. Eu respirei tão aliviada como eu estou agora. E aí, gente, começou o nosso processo de mudança. Eu sei que agora eu estou mais perto de tudo onde eu preciso, minha logística vai melhorar, a minha rotina vai melhorar bastante por causa de um monte de coisas, a escola das crianças, a minha localização, tudo vai melhorar, tudo, tudo vai melhorar a partir de agora. E eu estou muito feliz, eu estou muito agradecida. Eu queria agradecer cada um de vocês e a loja não termina e a loja não termina. Eu queria agradecer cada um de vocês que estão aqui comigo no canal, que deixaram um comentário positivo, um incentivo para me ter fé, para mim não desistir. A querida Inês que disse que eu ia ter a minha cozinha dos sonhos, agora eu posso, Inês. Agora eu posso ter a minha cozinha lá. Já estou até olhando, já estou até olhando aí a minha cozinha. Eu não posso ficar, né, gente, com as minhas coisinhas no chão. Aqui no apartamento eu tenho esse armadinho aqui que o proprietário deixou, é onde eu guardo as minhas coisas, inclusive todas as coisas de vidro, está vazio, eu já tirei e coloquei numa caixa ali. Eu só coloquei na caixa ali, mas eu estou procurando, agora eu vou começar a organização a partir de amanhã, eu vou começar a colocar tudo no plástico bolha. Eu só coloquei ali na caixa para mensurar o tamanho do que eu vou precisar para levar, e as caixas ali não são suficientes. Então, é só mesmo para dar uma, ver se eu estou em terra firme, se eu vou precisar de mais caixa. Eu vou precisar de mais caixa, eu vou precisar de mais sacos, vou precisar de plástico bolha e vou precisar também de muita fé em Deus e muita paciência porque é uma bagulha para a gente só de imaginar começar a tirar as coisas de dentro. amanhã eu vou começar a organizar pelo quarto porque o montador vai vir desmontar os nossos guarda-roupas para poder levar na mudança desmontado. Então, eu preciso, meu esposo falou, começa pelo quarto para a gente poder já deixar o guarda-roupa desmontado para levar na mudança, né? Porque não tem como, gente, descer os guarda-roupas aqui do meu apartamento montados para entrar no caminhão. Tem que desmontar, infelizmente. Até a mesa eu vou ter que mandar tirar o tampo da mesa. Mas é isso, gente, eu estou muito feliz, eu estou muito agradecida, queria agradecer cada um de vocês que estão aqui assistindo nossos vlogs, que deixem o seu like e que compartilham nas redes sociais quando eu peço. Eu sempre peço para vocês compartilharem porque eu quero monetizar, né? Quero me conseguir fazer, receber do YouTube, ter a minha rendinha porque todos os dias eu levanto de manhã e pego um ônibus, pego um metrô e eu pago passagem no meu bolso para ir para a cidade, para gravar os vídeos para vocês. E agora, nas férias, eu tenho ido com a minha filha, eu pego ônibus com ela, então é difícil, né? Pagar passagem para mim e para ela. Tudo isso é um investimento no canal e eu faço isso com muita paixão. Eu adoro segurar a minha câmera, gravar, falar com vocês, fazer o que eu gosto de fazer. isso não é um trabalho mecânico, tá? Eu gosto muito de fazer, eu tenho paixão pelo que eu faço, por ir lá, vou mostrar para vocês as coisas bonitas, eu gosto muito. Então, eu estou muito feliz, eu não tenho nada para reclamar, só para agradecer, mas eu estou aí tentando alcançar a monetização, né? a cartinha do AdSense já chegou, eu gravei o tape, né? Do dia do momento da cartinha, eu vou compartilhar com vocês num vídeo único, quando sair o pagamento do YouTube, eu vou compartilhar com vocês, desde o momento da chegada da cartinha até o dia que eu for receber, não sei se eu vou receber, porque como o canal é muito pequenininho e as visualizações são muito poucas, talvez não alcance o que é necessário, né? para o que o YouTube pede, que acho que é 100 dólares e as visualizações são muito poucas, então às vezes demora muito para poder alcançar. Então, é por isso que eu sempre peço para vocês aí, para vocês compartilharem os vídeos e para deixar o like, porque quando você deixa o like, o nosso conteúdo é recomendado para mais pessoas. E aí, a nossa família vai crescer e eu vou poder ser honestizada, porque é bem difícil, gente, pagar a passagem do bolso e ir lá e fazer o que tem que ser feito, mas enfim, muito obrigada a todos vocês, eu só queria agradecer os comentários, os positivos, eu agradeço até pelo hate, porque o hate também ensina para a gente várias lições da vida, né? Eu não podia deixar de dar essa notícia para vocês, porque muita gente está comigo aqui desde o começo e sabe da minha batalha, né? que eu criei o canal tão logo que eu vim aqui para esse apartamento, que eu casei, vim aqui para o apartamento e logo já criei o canal. Então, tem gente que está aqui comigo desde o início e eu precisava compartilhar isso, né? Porque tem gente esperando por essa notícia junto comigo há um ano já. Então, é isso, gente, graças a Deus por tudo e agora a nossa mudança começa, né? A mudança começou, eu estou me mudando e assim que vocês verem esse vídeo eu vou provavelmente já vai estar me mudando, já vou ter me mudado até, tá? Então, quando eu postar esse vídeo, muito provavelmente ou eu estou de mudança no dia ou já terei me mudado. Então, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa notícia, né? Para mim foi maravilhoso, eu estou aqui regozijada, muito agradecida a Deus por essa bênção que eu alcancei. Muitos podem dizer assim, nossa, mas é só uma casa, e vocês não sabem o que eu passei para conseguir uma casa, vocês não sabem os percalços que eu passei aqui nesse apartamento para que faziam desde quando a gente chegou, os percalços faziam desde quando a gente chegou querer sair. Então, eu passei muitas coisas aqui, muito difícil, então, hoje poder dizer que estou, graças a Deus, saindo daqui e muito grata também por essa passagem aqui por esse apartamento porque quando eu estava para casar, não aparecia nada, a gente não conseguiu alugar nada, esse apartamento foi uma provisão de Deus e como tudo que é de Deus, que é uma provisão, é rápido nas nossas vidas, então, a gente sabia que embora estivesse demorando, era só uma provisão e isso ia passar e a gente ia sair daqui o quanto antes, né? E é isso, demorou o que tinha que demorar, ficamos aqui o tempo que tinha que ficar e agora eu estou encerrando esse ciclo e partindo para um ciclo novo e tudo que é novo é bom e eu estou muito feliz. Eu espero que vocês tenham ficado felizes também por mim, eu sei que muita gente está, eu sei que nesse momento, enquanto vocês me assistem aqui, essa gordinha falando, vocês estão sorrindo aí do outro lado, eu sei que tem muitas pessoas aqui e tem muita, muito, muito, muito Deus no coração e os que não nos conhecem, sejam muito bem-vindos, se você está passando por aqui, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para você não perder a notificação dos próximos vídeos e se vocês querem, gente, ver o conteúdo da mudança, os blogs aí de rotina, de mudança, preparação da mudança, o tour da casa nova, deixa nos comentários porque eu estou criando um novo canal para essa finalidade, porque eu já percebi que toda vez que eu posto aqui um vlog de rotina depois do sucesso dos achadinhos, não tem muita visualização porque o pessoal quer ver as ofertas, os achadinhos. Mas se vocês querem esse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários que aí eu vou postar para vocês a partir de amanhã já mais uma sequência de vídeos de organização, que eu vou começar a desmontar tudo, mudança, vou mostrar a casa nova para vocês com certeza de primeira mão e é isso, aí vocês vão deixando aí para mim nos comentários o que vocês querem ver, se vocês também não quiserem ver, sejam sinceros, tá bom? Eu amo muito vocês, vocês estão nas minhas orações, nas minhas intenções todos os dias, tanto é que quando eu recebi a notícia lá, eu estava só pensando, eu vou gravar, eu vou montar, todo mundo vai se alegrar, chorar aí com os que choram, rir com os que se alegram, e é isso gente, Deus abençoe vocês, não sai desse vídeo sem deixar seu like, ativa o sininho para não perder a notificação, um beijo e até o próximo vídeo da organização da mudança, claro, já tem um monte de vídeo aí de ofertinha, de achadinho, que a gente vai colocando aí no decorrer da semana, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.